Vem, cachorrinho, vem Vem, cachorrinho, vem Vem brincar, vem Isso, pula, cachorrinho, pula Que bonito, pula, cachorrinho, vai, brinca Sem brigar, sem brigar Isso, isso, cachorrinho, isso Isso Vamos, cachorrinho, levanta em pé Levanta em pé Levanta em pé, cachorrinho, vai Levanta em pé Ó, que bonito, levanta em pé, cachorrinho, vai Vamos, levando, isso Isso Isso, cachorrinho, muito bem Muito bem, vamos levantar em pé de novo Vamos, vamos levantar em pé Não, brigar não, não, não Brigar não, não pode Isso, fica em pé Isso Que bonito, fica em pé, cachorrinho Ó, o outro aqui dormindo Esse aqui tá dormindo Olha, cachorrinho, que bonito Não briga, não pode Não, brigar não Brigar não Não, não, não Brigar não Vamos ver Desceu Tem encrenca Tá bom Tchau, cachorrinho Tchau 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 Tchau